Não tinha boquinha, mas vagabundagem era pesada, andava de fuzil. Mas também a vagabundagem respeitava mais. Respeitava, e andava de fuzil. Então assim, e você é novo, quando o cara é novo, o cara tem um ímpeto muito alto. Quando ele quer manter a lei, quer enfrentar o mal, ele quer ajudar a sociedade, ele não olha nem pra trás, nem pra frente, ele vai pra cima do crime, ele quer combater. Ele quer transformar a situação, a cidade onde ele vive, uma coisa melhor, tá entendendo? Então ele não abre mão, eu perdi muita noite, minha família, mãe, mulher, menino, de operação, de madrugada, entrando em canto sujo, que os caras recebem a gente e a bala. Mas eu gosto, e gostava, e gosto de fazer isso. E nunca reclamei disso, e achava bom, enquanto tinha gente que acordava quando tinha uma operação de madrugada que tinha que juntar, às vezes a região metropolitana toda vez que fazia operação, às vezes no interior, na capital, no ministério público. Tinha cara que acordava triste, ranzinho, e acordava rindo mesmo. Ia pra operação feliz. Por quê? Porque quando você faz o que gosta, né? Então assim, naturalmente você amadurece, você fica mais calmo, você fica mais sossegado. Porque quando eu era tenente, eu era cavalo do cão.